Olá meninos e meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliê da Dê. Vamos aprender a fazer esse saquinho joia rapidinho, super fácil, que você pode usar todos os seus retalhinhos. Aqui no caso, a minha cliente vai estar colocando velas e também colocando algo em gel. Mas você pode estar colocando joias e aí vai dar criatividade. Vamos lá, então, pessoal! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, pra não perder nenhuma notificação. Vamos lá, então. Pra fazer esse saquinho, eu fiz aqui um molde 15x10 até aqui e aumentei 3 cm, que é da vira, tá? Vim aqui, repliquei ele no meu papel e aumentei 1,5 cm em volta dele todo. Mas eu vou disponibilizar esses moldes pra vocês lá no nosso grupo do Facebook Ateliê da Demodelagem e Costura. Cortei aqui no tecido cru, que é um tecido que eu gosto bastante. Ó, cortei aqui no tecido cru. E agora, nós vamos na overlock pra gente fazer todos os acabados. Passar o overlock na parte de cima. Passar nas duas laterais, aqui também. Agora, eu vou juntar aqui as duas partes que a gente passou o overlock na parte de cima. Vou colocar um em cima do outro, bem certinho. E nós vamos passar só embaixo na overlock. No meu caso, é interlock, então, ele já vai fazer a costura reta junto, tá? Se você não tem interlock, faça no overlock ou no zigue-zague. E depois, na costura reta, pra ele não abrir. Somente embaixo. E aí, nós vamos pra máquina reta. Ó, agora a gente vem, você vai pegar o seu saquinho. Ele tá aqui, ó. Do jeito que a gente fez. Você vai vir aqui na lateral. E a gente vai até o seis e meio, ó. Então, eu venho aqui no zero e no meio. Tá? Vou fazer o contrário aqui, melhor. Ó, você vem até no seis e meio, faz um risco. E no cinco, você faz outro risco. Tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar daqui aqui. Vou deixar esse pedaço aberto. Lembrando que aqui, ó, o tamanho dessa abertura vai depender do tamanho do seu cordão. No caso, aqui, ó, o meu cordão é desse tamanho. Eu tô deixando, porque tem que deixar uma folga, né? Senão, você não vai conseguir tá costurando. Então, fiz. Dessa hora, você vai abrir. Tá vendo? Ó, aqui ficou aberto, ó. Vou abrir. Ali embaixo tá fechado, que nós já tínhamos fechados. E vamos dobrar. Então, agora... Tá vendo o risquinho que a gente fez aqui, ó? Então, a ponta tem que bater bem em cima do risquinho. E a gente vai vir passando uma costura. Eu gosto de passar pelo lado de cima, eu acho mais fácil, tá? Então, se você vai pro lado de cima, é só você olhar aqui onde é o final da abertura. Então, você, ó, coloca na mesma reta aqui. Vamos passar uma costura embaixo. Vou passar uma costura em cima, deixando o tamanho da minha cordinha. Ó, fiz a costura embaixo. Agora, eu deixo um tantinho. Ou você dá uma olhadinha no seu risco aqui, ó, e vem fazendo o risco. Eu gosto de ir olhando aqui em cima pra ele não ficar mais largo que o outro. Ó, ficou dessa forma. Tá vendo aqui, ó? A costura. E aqui no meio tá tudo aberto. Então, agora a gente vai fechar aqui. Vamos passar uma costura daqui pra cima e daqui pra baixo. Deixando aqui no meio abertos também. Ó, aqui ficou aberto, ó. Tá vendo os dois lados? E por dentro ele fica fechado, ó. Tá? Então, ele ficou fechado por dentro. E agora, a gente vai passar o cordão. E é só você puxar nas laterais, ó. Ó, ele vai ficar nessa forma aqui, ó. Aí, é só você puxar nas laterais. E fazer um nozinho na ponta. Olha que bonitinho que fica. Fiz um aqui pra mostrar pra vocês uma diferença, ó. Tá vendo que aqui eu não fiz a caneletinha. Só costurei só uma costura. Ó, como ele fica. Olha agora como que você fazendo as duas costuras na caneleta, ele fica mais bonitinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clique, compartilhe. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma notificação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí